O engenheiro civil Rogério Filipe sem foi até o Corpo de Bombeiros e viu o aviso do decreto que prioriza o atendimento virtual para impedir a proliferação do Covid-19. A gente tem projetos em tramitação aqui no quartel, projetos que já foram analisados, projetos que a gente precisa fazer o protocolo e daí acaba tendo esse contratempo na questão de atendimento. Só online? Só online, só online. WhatsApp, e-mail, enfim, telefone. É justamente esta a intenção, atendimento online para impedir contaminação com o coronavírus. Em casos raros e justificados, o atendimento será presencial. A nossa ideia, então, é a restrição praticamente total do contato físico com o nosso contribuinte, visando também colaborar com a questão preventiva contra o Covid-19. Além do site www.bombeiros.pr.gov.br barra 2SGBI, onde há acesso para todos os serviços, também está disponível o número 46-3272-3007. É um canal de telefone para dúvidas e também temos, pelo mesmo número, o WhatsApp Business, em que o cidadão pode nos encaminhar o número do protocolo, mídias eletrônicas, nos solicitar alguma informação e a gente também pode fazer um agendamento de vistoria ou um agendamento de protocolo, caso realmente esteja justificada a sua necessidade. Tenente Rafael explica ainda que foram prorrogados todos os prazos por 30 dias. Desde o dia 16 de março, então, estão prorrogados por 30 dias e suspensos os prazos para pedidos de TAC, assinatura de termos de justiça de conduta junto ao Corpo de Bombeiros, prazos recursais, prazos de pagamento de multas advindas de fiscalizações e protocolos de vistoria, como está suspenso o serviço, eles também não estão sendo fiscalizados nos estabelecimentos. Há também a preocupação com a integridade e preservação dos bombeiros. Com a chance da proliferação do Covid-19, estamos redobrando a nossa atenção, ofertando aos nossos homens que fazem o atendimento diário, uma proteção mais elaborada, inclusive química e biológica, contra a proliferação do Covid-19. Com a chance da proliferação do Covid-19.